Senhor presidente, delegado Edson Moreira, gostaria de mais uma vez cumprimentar todos os colegas, deputados e deputadas, dizer que daqui agora às 10 horas, nosso presidente da Caixa Econômica Federal, juntamente com o presidente Michel Temer, estará apresentando a sessão no Palácio do Planalto, será avançado o cartão da Caixa ConstruCard. Será um cartão que com certeza vai facilitar a vida das pessoas, especialmente as pessoas mais carentes, para a construção e reforma de imóveis. Eu quero parabenizar o nosso presidente Gilberto Oc, é por aí que nós temos que fazer. Nós temos que, o governo, através da Caixa Econômica, através do nosso BNDES, Banco do Brasil, precisa de uma forma urgente incentivar a nossa economia, a nossa sociedade, esses 12 milhões de pessoas desempregadas, eles só vão retomar o seu emprego no momento em que a economia começar a melhorar. Então é muito importante que o nosso presidente Michel Temer, juntamente com o nosso ministro Henrique Meirelles, faça com que o BNDES cumpra o seu papel e tem que começar a injetar dinheiro e fazer com que a economia acelere, que está realmente, que está parada, melhorou, mas precisa melhorar e melhorar muito. Precisa também, nós estamos tendo por parte do governo federal, uma atenção especial aos estados. O meu estado, o Rio Grande do Sul, o nosso governador José Luis Sartori, esteve aqui por dois dias. É uma situação muito difícil, uma situação triste, parcelamento de salários de servidores. Agora o governador, depois de ter eliminado dez secretarias em janeiro do ano passado, agora está fundindo mais três secretarias, são nove fundações que vão ser extintas, porque o estado não tem como manter mais isso e, ao mesmo tempo, vai ser privatizado as três empresas. O estado do Rio Grande do Sul vai ter uma economia de seis bilhões e setecentos e, aí sim, vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a área social, para a infraestrutura, que é o papel e a segurança, que é o verdadeiro papel do estado. E o presidente Michel Temer, juntamente com a sua equipe, está dando apoio para tentar ajudar os nossos estados, porque precisa, o estado está numa situação muito difícil e precisa do apoio do governo federal. Também as nossas empresas, que estão aí com, são mais de 65% das empresas que não conseguem pagar os impostos federais, precisa, nós precisamos, precisa mandar para essa casa uma renegociação, um refis, para que essas empresas voltem a ser uma empresa competitiva, que tenha a CND, para poder conseguir um financiamento público, porque hoje, da forma como está, as empresas estão falindo. E eu espero, eu confio no presidente Michel Temer, na equipe econômica, que nós temos que salvar as nossas empresas, porque as nossas empresas, sim, é que vão gerar esses 12 milhões de empregos que precisam para recuperar a nossa economia e trazer a dignidade para o povo brasileiro. Era isso, senhor presidente, delegado Edson Moreira, muito obrigado.